Então aqui também a minha homenagem ao nosso general Alfredo Stroessner. Alguns dias atrás o Bolsonaro esteve na fronteira do Paraguai para nomear as novas autoridades da Itaipu. E junto com ele estava o atual presidente do Paraguai. E no discurso do Bolsonaro ele prestou homenagem ao antigo ditador do Paraguai, o Alfredo Stroessner, que foi o ditador do Paraguai entre 54 e 89. E o que se sabe é que esse Alfredo Stroessner era um sádico. Era um pedófilo em série, um abusador de crianças, que ao longo de seus mais de 30 anos de ditadura estuprou mais de 1.600 meninas. Era um cara sádico de fato. Se você olha aqui o histórico desse ditador, o cara era realmente um sádico. Eu vou deixar pra vocês um link aqui da revista Época contando os crimes desse Alfredo Stroessner, do ditador que o Bolsonaro homenageou. O mesmo Bolsonaro que já homenageou... O Brasil, o Brasil... O Brasil... Obrigado.